Vou mostrar primeiro a imagem, a imagem é chocante da lesão que ele teve contra o Vitória, que foi no mesmo tornozelo esquerdo, olha o tornozelo esquerdo do Estevão. Eita, virado, totalmente virado. E o Estevão tinha tido contra o Botafogo uma lesão que atingiu o ligamento, mas não era cirúrgica, do Estevão no tornozelo esquerdo e joelho esquerdo. E ele passou 10 dias se recuperando, como a gente disse aqui nas semanas passadas, a previsão era que o Estevão voltasse contra o Flamengo, o trabalho era para que ele voltasse contra o Flamengo. Ele ficou bom antes, teoricamente ficou bom antes e por isso começou como titular contra o Vitória. Fez um jogo no Natal 6,5 e aí teve a lesão no segundo tempo e saiu de maca sem conseguir pisar o Jão. Saiu do estádio pisando, mancando um pouco do pé esquerdo. É o mesmo tornozelo machucado. O entendimento é de que ele precisa de atenção e cuidado. O caso não é cirúrgico. A primeira boa notícia é que não é cirúrgico e não precisa de um novo exame para saber que não é cirúrgico. Agora, ele precisa de cuidado porque é uma lesão repetida no mesmo lugar. E por que ele é um jogador ainda em formação. Quando se diz ainda em formação, eu entendo. Ainda em formação física. O corpo dele ainda não está pronto. Ele é um jogador de 17 anos. Então, precisa ter cuidado para não deixar uma lesão que vire crônica. Isso significa que ele não vai viajar para o Rio? Questionei. A resposta é, vamos avaliar. Então, é ainda menos grave do que pareceu de cara. Deu um susto. O Abel falou na coletiva que preocupava e preocupa. Mas, me parece que há uma chance concreta dele viajar ao Rio para um jogo contra o Flamengo. E, provavelmente, não começar jogando. Provavelmente, começar no banco de reservas. Acho, meu palpite é que ele viaja e fica no banco. Mas, não dá para ter certeza de que ele vai viajar. Dá para ter certeza de que o caso não é cirúrgico. E esse é um ponto importante. Claro, com certeza. Mas, imagino que não vai estar 100%. Até por isso que deve começar na reserva, na PVC. Imaginar que se está 100% em tão pouco tempo de uma lesão. A gente viu a imagem ali. Ela é bem forte, a imagem. 100% acho que a gente pode descartar do Estevam. Eu não descarto 100% não. Porque o Abel está encantado com ele. Se ele tiver condição de jogo, não estiver sem dor. Eu não descarto que ele comece jogando. Mas, acho que ele vai para o Rio e começa no banco. Só que, acho que o mais importante do que eu acho ou deixo de achar é a informação. O caso não é cirúrgico. Mas, o caso merece atenção. Cuidado, porque ele é um jogador de informação e não pode permitir que a lesão fique repetitiva. Vai ter atenção e vai se avaliar se ele viaja ou se ele não viaja para o Rio de Janeiro. Uma coisa que essa situação do Estevam nos faz pensar, PVC, é que o Palmeiras está com vários jogadores lesionados. Tem o Mike, tem o Piqueires, tem vários atletas, o próprio Murilo. Claro que cada um tem o seu motivo. Mas, a análise pode passar também pelo trabalho do Abel. O Abel, daqui a pouco, está puxando demais, está exigindo demais. E, independente do motivo de cada um, está ocasionando esses problemas de lesão? Acho que não. Por quê? Porque o Piqueires foi joelho e foi no jogo. Não é muscular. O Estevam pode ter a ver com a configuração do corpo dele aos 17 anos, ele ser ainda muito franzino. O Mike, o Mike foi um lance em que ele abriu muito a perna forçado pelo jogador do Cruzeiro. Não foi o Barreal que se choca com o Mike. E o Mike abriu um espacate, assim, por isso que ele teve uma lesão muscular de virilha. Mas é um lance, é um lance sui gênero, é um lance muito forte. O Bruno Rodrigues teve uma lesão no começo do ano, quando o gramado do Allianz Parque não estava bom. E voltou e teve a lesão repetida, aliás, teve outra lesão, na volta aos treinos. Eu acho que é isso. Então, eu não acho que é porque... Eu acho que o Abel está forçando, sim. Mas eu não acho que essas lesões, pela característica das lesões, que são de pancada ou de distorção, são mais acidentes de trabalho do que sobrecarga muscular. Então, eu acho que o Abel está forçando pela marcação individual, mas que não é por causa disso. Aliás, contra o Vitória, ele tem feito mudanças no sistema de marcação. Contra o Vitória, ele marcou individual e sem sobra nos lances de bola parada, tiro de meta e jogada no meio de bola parada defensiva do adversário. Quando o Vitória tinha a bola e recompunha, o Palmeiras jogava com sobra. O Naves fazia a sobra na maior parte dos momentos e o Vitor Reis saía na caça do Janderson. A gente falava sobre essa situação de jogadores lesionados, ou do Abel está puxando demais, está preservando, perdeu para o Vitória. Para fechar de Palmeiras, PVC, você acha que o grande problema nesse jogo, especificamente contra o Vitória, foi individual, daí a cobrança do Abel, o Rios, o Gabriel Menino, que a gente falou agora mesmo, ou ele foi coletivo? O Palmeiras não conseguiu se encontrar coletivamente e por isso foi derrotado. Eu acho que foi coletivo. O primeiro tempo do Palmeiras foi melhor, mas o Abel falou do momento ruim do ataque do Palmeiras. O Palmeiras tem o time que mais finaliza no Campeonato Brasileiro, mas não é o que mais finaliza certo, portanto, ele é o que mais finaliza errado. Está faltando pontaria. E para faltar pontaria, é um pouco porque está faltando repertório. Piorou muito o repertório de bola parada do Palmeiras, o Palmeiras está muito mais marcado na bola parada, por isso não tem saído gols de escanteio, nem de faltas laterais. E o Palmeiras começa, então, por isso, a circular muito a bola na grande área e você já sabe que ela vai para o lado direito ou para o Estêvão ou para o Dudu para tentar o cruzamento. Mesmo assim, foram 18 finalizações. No primeiro tempo eu tenho o número de memória. No primeiro tempo foram 13 finalizações. 3 dentro da área. Importante esse número porque foi só o primeiro tempo. E o Godosvaldo, que tira o Jair, o Jair chegou atrasado na jogada. No jogo contra o Fluminense, o Palmeiras finalizou só 7 vezes. Foi o menor número do ano. E dá 7, nenhuma, dentro da área. Contra o Vitória, no primeiro tempo, foram 13. Ou seja, o dobro do que foi contra o Fluminense, praticamente. E 3 dentro da área. Então, melhorou. O segundo tempo, não. O segundo tempo o time circulava a bola, circulava a bola, a bola caiu para o lado do campo para tentar o cruzamento. O Abel reclamou dessa falta no Lopes. Eu acho que não foi o problema. O problema é o posicionamento defensivo que permite o contra-ataque na volta. É o lance do segundo gol do Matheusinho. E o Palmeiras tem pela frente, agora na quarta-feira, o começo da eliminatória contra o Flamengo na Copa do Brasil, que nos dá o gancho para puxar o Flamengo para a pauta, para falar do rubro negro também. Sobre o revezamento de goleiros, TVC. Porque o Flamengo está impondo isso por opção do técnico Tite. Vai ficar alternando os seus goleiros enquanto tem aí Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores. Como é que vai ser a sua situação? Bom, ele deixou claro que o Matheus Cunha é o goleiro da Copa do Brasil. E esse é um cenário que acontece muito na Europa. O Renato Maurício Prato escreveu hoje uma coluna falando que é uma imitação barata do que acontece na Europa. Eu tento concordar com o Renato. Eu não gosto de revezamento de goleiro. Não gosto. Acho que o goleiro titular tem que ser o titular. E acho que o Tite coloca uma responsabilidade sobre os seus próprios ombros e sobre os ombros do Matheus Cunha ao fazer o revezamento. Porque Matheus Cunha já entra no jogo pressionado. Ele não pode errar. E se ele errar, o Tite vai ser criticado. Então, você aumenta o peso por uma decisão que é exclusivamente do técnico. Vamos voltar lá no tempo. Exemplos de revezamento de goleiros. Um que deu certo. Deu certo. Pra mim é o único que eu lembro que deu certo. 100% certo. Barcelona 2015. Temporada 14-15. O Barcelona é campeão espanhol com o chileno Cláudio Bravo jogando 37 das 38 rodadas. E é campeão da Champions League com o Ter Stegen jogando todos os 13 jogos da campanha. O Bravo era o titular do campeonato. O Ter Stegen era o titular da Champions. E da Copa da Espanha. Da Copa do Rei. O único jogo que o Bravo não jogou no campeonato espanhol, quem jogou foi o Massip. Ou seja, o Ter Stegen não jogava o campeonato. Mas ganhou a Champions como titular absoluto. Ter Stegen, Daniel Alves, Piquet. Mascherano e Alba. Busquetes, Rakitic e Niesta. Messi, Soares e Neymar. Era o time que ganhou da Juventus em Berlim 3x1. Vou voltar lá no passado. Fiquei pesquisando isso hoje. Situações que eu me lembro. De revezamento Raul e Cantarelli. Eu não lembro do revezamento explícito Raul e Cantarelli. Mas em 1980, o Raul foi o goleiro campeão brasileiro. E depois do título brasileiro, teve uma excursão à Europa e jogou o Cantarelli. E na volta, tinha a Taça Guanabara. E a Taça Guanabara não era parte do Campeonato Carioca naquele ano de 1980. E o Cantarelli jogou a Taça Guanabara inteira. O Flamengo ganhou a Taça Guanabara. Aí o Raul voltou a ser titular. Mas no segundo turno do Campeonato Carioca, perto do jogo da eliminação, o Cantarelli jogou contra o América e o americano. O Raul voltou no clássico contra o Vasco e jogou o jogo seguinte, que foi o da eliminação. A derrota por 1x0 para o Serrano, em Petrópolis. Gol do Anapolina. Esse jogo jogou o Raul, que era o titular. Então não era um revezamento explícito. Mas o Cantarelli jogou a Taça Guanabara. Antes, em 79, é o primeiro caso que eu me lembro muito claramente da minha memória de moleque, de garoto. O São Paulo tinha Valdir Pérez e Toinho. E o técnico Mário Juliato gostava muito do futebol do Toinho. E eu fui pegar os jogos. No dia 28 de setembro de 79, o São Paulo perde para o Noroeste por 1x0. E o Mário Juliato barra o Valdir Pérez. Aí o Toinho joga dois jogos. E perde para o 15 de Piracicaba. Volta o Valdir Pérez. Aí o Valdir Pérez joga cinco jogos. E perde para o São Bento. Volta o Toinho. Aí o Toinho joga dois jogos. E perde para o Noroeste. Aí volta o Valdir Pérez. Volta. É. E vai até o final do ano. E aí a diretoria resolve fazer revezamento de técnico. E manda o Mário Juliato embora. Com revezamento de técnico a gente está mais acostumado. A gente está mais acostumado com revezamento de técnico. Do que de goleiro. Agora a PVC me diz uma coisa. Eu não ia ficar com revezamento. Me diz uma coisa. Por que na tua opinião se faz isso tão facilmente na Europa? Por que se usa isso praticamente em todos os times que disputam várias competições? E por que faz contra a PVC? Porque eu acho que o goleiro precisa de sequência. Eu acho que o goleiro precisa de sequência. Você vê a história do Ederson ter ficado bravo com a... O jogador não tem que ficar bravo com o elogio para o colega. Mas a informação da semana passada é que o Ederson ficou chateado com o Guardiola elogiando o Ortega. O Ortega jogava na Copa. E o Ederson teve uma lesão. O Ortega entrou. O Guardiola elogiou. O Ederson ficou bravo. Pode ir embora do Master City. Eu acho que o goleiro está acostumado a jogar sempre. É diferente, por exemplo, se o Everton estava cansado. O Abel entendeu que precisava de repouso para o Everton. E que precisava dar jogo para o Lomba. Aí ele colocou o Lomba contra o Vitória. Isso é uma coisa. O goleiro não tem que ficar amargando banco de reservas o ano inteiro todos os jogos. Mas você determinar que o goleiro é titular de uma competição e não é da outra. Por que ele é titular? Por que ele não é titular? E por que o Tite não fez isso com o Cássio e o Walter, por exemplo? Entendeu? O que mudou? Você tinha dois goleiros que eram mais iguais. O Cássio não é igual. O Cássio é diferente de tudo. Ok. Mas o Cássio tinha dois goleiros. Um deles que sempre cotava para ser titular em outro clube, que era o Walter. E o Cássio jogava todas. E agora você tem o Rossi, que é o goleiro contratado para ser a sua sustentação, a sua segurança. E o Tite acha que tem que colocar o Matheus Cunha na Copa. O que eu acho é que ele coloca uma responsabilidade extra. Tanto o Flamengo é um clube difícil, né? O Flamengo assume a liderança e nós estamos falando do goleiro. Estamos falando do goleiro muito também porque o Renato Maurício Prado escreveu uma coluna que eu acho justa. em que ele fala que é a imitação barata da Europa. Bom, hoje é dia de paz no Flamengo. O Flamengo é líder do campeonato. Mas veja como criam-se movimentos no Flamengo a todo instante. Porque a repercussão é gigantesca. E a gente tem a questão do goleiro que foi colocada pelo Tite. Então, por exemplo, se ele não diz claramente isso na entrevista coletiva. E o Matheus Cunha joga e joga bem. Quando você vai para a coletiva e diz depois do jogo o Matheus Cunha vai ser o celular nas Copas. Ele já estava alisado. Agora, quando você diz antes, ele joga uma carga no goleiro e nele próprio antes do jogo mais difícil do mês. Do adversário mais difícil do mês, em teoria. E mais, né, PVC. Daqui a pouco o goleiro vai mal. Daqui a pouco o Matheus vai mal e acaba que o Tite tem que mudar tudo, né? Então, é uma carga extra que você coloca. Quer dizer, se você... Se o Matheus Cunha falhar, a culpa é do Tite. Para que a culpa não seja do Tite, o Matheus Cunha sabe que ele não pode falhar. Então, eu acho que fica uma carga extra. Eu não gosto do revezamento. Eu acho que o goleiro escolar tem que ser o goleiro escolar sempre. Exceto quando precisa descansar. Isso é um ponto de vista meu. Isso aqui é a parte. Acho que ao dizer três dias antes do jogo contra o adversário mais aguardado, você cria uma carga extra para o goleiro. Diferentemente, por exemplo, de você estar trabalhando o Matheus Cunha para ser titular na quarta-feira e na quarta-feira, quando sair a escalação, o Jogo Matheus Cunha ele vai explicar depois para quem jogou. Aí, depois do jogo, tiver fechado o gol, você fala. Porque o titular da Copa vai ser ele. É. E todo grande time, como se fala, começa por um grande goleiro e não por dois, né, PVC? Tem que ter um grande goleiro. Agora, dois já é mais complicado de ter, né? Você lembra de outro caso? Você lembra de... Tipo, eu falei do Tênis Tag. E eu estava pensando no Navas e Courtois. Mas o Navas e Courtois não foi um exemplo positivo. Porque o Real Madrid foi tricampeão da Champions com o Navas e Kiko Cacilha. Não era o Navas e Courtois. Depois é que veio o Courtois fazer revisamento com o Navas e não funcionou. O Navas foi embora. O revisamento que eu lembro... Na última Champions, assim que o Courtois ficou bem, o Real Madrid promoveu a volta dele e tirou o Lunin, né? É tão importante que é um goleiro experiente titular. Exatamente. Teve o caso do Lunin ter tido a gripe providencial, gripe que o tirou da final da Champions contra o Borussia Dortmund. Mas o titular é o Courtois. O Lunin foi titular a temporada inteira porque o Courtois estava machucado. Quando voltou ao Courtois, o goleiro é o Courtois. E o goleiro é uma posição que precisa muito de segurança também, pelo menos é o que me parece. O goleiro precisa saber que o titular é ele. Até por isso ele precisa estar bem psicologicamente, digamos assim, para conseguir executar o futebol. Bom, mas isso é cabeça, né? Ele precisa saber que ele é o titular. Aí o que vier depois... Tu vê, né, PVC, o que você falou é muito real. O Flamengo é líder do campeonato, ganhou o seu jogo no fim de semana e a gente está aqui falando do goleiro. Isso aí é a mídia não flamenguista, PVC. Isso é culpa da mídia também. Mas quem escreveu foi o Renato Nessuprado. Então, eu achei a forma dele boa por isso que estamos repercutindo ela aqui. Até que eu me deu um Renato que eu participo na gente que eu não podia. Fique claro que eu estou brincando, senão daqui a pouco o pessoal vai achar que eu estou falando sério. Estou brincando. Não, é assim. A gente pode falar de uma porção de coisas. O Flamengo é líder do campeonato. Bom, aliás, coisas boas para falar sobre isso aqui. O Flamengo é o maior líder do campeonato, não é só por ser o líder, que é quase uma redundância. Nós estamos na 20ª rodada e o Flamengo liderou 10. O Flamengo liderou 10 rodadas, o Botafogo liderou 6, o Atlético Paranaense liderou 3 e o Bragantino liderou 1. Então, o Flamengo liderou 50% do campeonato. Isso é bem relevante, bastante relevante. O Flamengo não é um time espetacular como o time de 2019, mas é um time absolutamente seguro e dá noção do favoritismo que ele tem para ganhar o campeonato brasileiro. Acho que o Flamengo é o grande favorito para ganhar o campeonato brasileiro. As estatísticas falam que tem 59% de chance de ganhar o brasileiro. Isso é uma coisa, esse é o ponto. Essa é a notícia do dia. Acontece que a notícia de que o Matheus Cunha é titular da Copa do Brasil criou um fato com o qual nós não estamos acostumados e notícia, como se sabe, é quando o homem morde o cachorro. Então, o que aconteceu foi que o homem mordeu o cachorro e por isso a gente mudou de assunto porque o Flamengo é líder, seguro, liderando 50% das rodadas. Misericópolis . .